Música Bem vindos com a Luna Cozinha E hoje gente eu vou passar pra vocês Uma receitinha maravilhosa Um bolo gente de coco Nome toalha felpuda Gente sabe aquele bolo que fica bem fofinho Que agrada todo mundo Fica molhadinho Então esse bolo que eu vou passar a receitinha pra vocês agora Olha, joinha já ó Pra fortalecer o canal Quem não é inscrito se inscreva Gente compartilha essa receitinha Que muitas pessoas que vão fazer vão adorar Então vem comigo Lembrando a vocês que todos os ingredientes Vão estar na descrição Olha aqui gente, olha Dois copos de farinha de trigo Cinco ovos Uma xícara de açúcar, um copo né Uma colher de fermento 250 ml de leite Três colheres de sopa de manteiga ou margarina Leite de coco Leite condensado e coco ralado Então gente, bem facinho fazer Primeiramente, numa panela Vamos pegar as três colheres de manteiga ou margarina 250 ml de leite E vamos levar ao fogo gente Pra ferver até dissolver a margarina Enquanto a manteiga e o leite ferve A gente já vai adiantando o açúcar E os ovos Vamos bater bem batidinho Agora vamos adicionar As duas xícaras de farinha de trigo Juntamente com os ovos e o açúcar Que a gente bateu gente No liquidificador Então vamos mexer bem Depois do leite fervido Com a manteiga já bem derretida A gente vai adicionar a massa E vamos misturar bem Depois de bem mexidinho Vamos adicionar uma colher de sopa De fermento em pó E mexe bem gente Até formar uma massa bem homogênea Olha que linda que fica essa massa Agora gente numa forma bem fritada Tá com manteiga A gente vai adicionar a massa Que a gente acabou de misturar Agora vamos despejar a forma gente Vamos colocar pra assar 180 graus Por mais ou menos 35 a 40 minutos Olha que fofinho que ficou o bolo Que belezura O que a gente vai fazer agora A gente vai furar O bolo bem furadinho Tá todo ele Porque a gente vai fazer agora Gente Ele fica bem molhadinho Depois de vocês furarem Bem furadinho Olha que fofinho gente Muito fofo esse bolo A gente vai pegar o leite de coco Tá que eu tenho um vidro De 200 ml de leite de coco O leite condensado Tá que eu tenho uma caixinha Ou uma latinha de leite condensado E a gente vai fazer aquela misturinha Gente Pra gente poder regar o bolo Então vamos misturar bem Depois de misturar bem misturadinho Agora a gente vai regar o bolo Viu? Olha vamos lá Pegar assim ó E molhar o nosso bolo Todinho bem molhadinho Gente Isso aqui fica muito bom Esse bolo Vamos regar bem regadinho Furando sempre assim Se vocês acharem que precisa furar mais Pra poder entranhar bastante gente Essa cauda deliciosa aqui De leite de coco E leite condensado Olha Que magnífico A gente vai colocar toda ela Pra esse bolo ficar bem molhadinho Olha agora A gente vai adicionar o coco ralado Gente Esse bolo toalha felpuda Ele é maravilhoso Depois que vocês passarem todo o coco Gente Vamos colocar pra esfriar Porque ele já tá morninho Aí a gente vai colocar pra esfriar Pra ele ficar bem geladinho Pra gente comer ele bem molhadinho Geladinho Delicioso Já eu mostro pra vocês a textura desse bolo Vem ver como ficou lindo Esse delicioso bolo Toalha felpuda Gente Ou um bolo gelado de coco Agora a gente vai Cortar pra vocês verem Que fofura gente Que é esse bolo Esse bolo fica muito saboroso Muito macio Muito fofinho Gente É magnífico Olha Gente Olha Que lindo Gente Olha que bolo fofo Gente Vamos lá ir dando joinha De vocês Gente Porque esse bolo aqui Olha Além desse Ser molhadinho Fofinho Hum Saborosíssimo Ai Espero que vocês tenham gostado Gente E tem ficado comigo até agora Assistindo essa deliciosa receita Ai eu vou pegar Até o fundinho Assim Porque tem bastante Leite condensado Hum E agora Gente Vamos saborear Juntos Ó Que maciez Que fofura E o cheiro de coco Gente Maravilhoso Façam na casa de vocês Gente Ó Beijos Vou ficar aqui saboreando E até a próxima Tchau 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 Tchau